Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Saída quebrada com mó cara de patrão As mina impressionada com o brilho do cordão A mais top do baile foi que chamou atenção Ficou impressionada com o mizuno de um barão E lá do camarote ela me mandou um beijo A vontade era forte de matar esse desejo Vou colar do lado dela, desenrolar a fita Moleque da favela com mó pinta de artista Os levoi aqui do lado chegaram de Santa Fé E eu mó favelado, arrastei a parte de a pé Porque eu sou moleque doido, daquele chapa quente Eu passo mesmo o rodo, a lábia entra na mente Moleque da quebrada, da pegada forte Deixou apaixonada a patricinha lá do camarote Moleque doido, daquele chapa quente Eu passo mesmo o rodo, a lábia entra na mente Moleque da quebrada, da pegada forte Deixou apaixonada a patricinha lá do camarote Saída quebrada com mó cara de patrão As mina impressionada com o brilho do cordão A mais top do baile foi que chamou atenção Ficou impressionada com o mizuno de um barão E lá do camarote, ela me mandou um beijo A vontade era forte de matar esse desejo Vou colar do lado dela, desenrolar a fita Moleque da favela com mó pinta de artista Os levoi aqui do lado chegaram de Santa Fé E eu mó favelado, arrastei a parte de a pé Porque eu sou moleque doido, daquele chapa quente Eu passo mesmo o rodo, a lábia entra na mente Moleque da quebrada, da pegada forte Deixou apaixonada a patricinha lá do camarote Moleque doido, daquele chapa quente Eu passo mesmo o rodo, a lábia entra na mente Moleque da quebrada, da pegada forte Deixou apaixonada a patricinha lá do camarote DJ Ruivo é fenômeno No terror dos modinhas Quebrada com mó cara de patrão As mini pressionada com o rumbinho do cordão A mais top do baile foi que chamou atenção A mais top do baile foi que chamou atenção